Mais de 100 mil pessoas assistiram ontem na Praça Cairu o show de Daniela Mercury em homenagem aos 30 anos do Axé Music. Com o maior sucesso da carreira, o canto da cidade, Daniela Mercury abriu o show na Praça Cairu. Muita gente veio para Salvador passar o Réveillon e resolveu ficar para aproveitar o show, como este grupo do interior do estado. Ela é rainha, adora o show dela e sem contar os outros dias que também foi impecável. Este é o segundo ano que o projeto Pôr do Som é realizado aqui no bairro do Comércio. E para homenagear as mulheres e as cantoras da Axé Music, Daniela trouxe convidadas. A primeira delas é Márcia Short. Cerca de 120 mil pessoas estiveram no bairro do Comércio na primeira noite de 2015. Há 17 anos, a cantora se apresenta em Salvador no dia 1º de janeiro. E para muita gente, já virou tradição. Muito bom. E as convidadas dela hoje, então, sem comentário. O show de Daniela encerrou o Réveillon na Praça Cairu. Mas, para algumas pessoas, a festa continua. Carnaval e Réveillon, né? Mas vai emendar? Já vamos emendar tudo de uma vez. É mesmo? Dois meses? Tem que ser, né? Que lindo!